E aí galera, mais lá embaixo eu vou dar uma dica para vocês. É um fio 014 de aço, em que eu vou colocar, olha aqui, o 139 exatamente na metade da ponta ativa. Eu vou fazer uma voltinha aqui, ó. Deixando bem paralelo ali, ó. Olha só. Bem paralelo. Pronta essa parte, eu vou marcar 5 milímetros, ó. Dos dois lados. E vou fazer uma dobrinha nesse sentido, ó. Aí. Fiz uma dobrinha dos dois lados, tá? Vou pegar o arco. Ali está a marcação mesial e distal do canino, tá? Vou colocar exatamente na posição e vou segurar diretamente no arco. Só deu uma voltinha ali, ó. Tá vendo? Ó. Vamos acertar a posição. Olha só. Aí eu vou segurar com a matinha aqui, ó. Depois dessa primeira dobrinha. E vou enrolar o fio 014 de aço. No arco, 17 por 25 de aço. Aí. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó. Segura aqui e, ó. Três voltinhas são suficientes. Duas voltinhas. Eu vou ver se a minha molinha ficou para o lado correto. Porque ela sempre tem que entrar apertando e não desapertando. E olha aqui, ó. A minha molinha, ela está ao contrário, porque ela está desapertando. Tá? Então eu posso tirar ela do arco e virar ao contrário. Olha só. Aí. Ó. Já já vocês vão entender o apertando e desapertando. Volto para o lugar. Aí. Olha agora como que ela vai atuar, ó. Ela vai atuar apertando e não desapertando. Tá? Vou colocar ela com ativação mais leve. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. E aperto com uma... Uma tia. No próprio arco. Depois de estar tudo certinho em posição, olha só. Eu vou deixar ela até um pouco desativada, para não fazer força demais. E vou apertar ela aqui no arco. Olha só. Apertei de cá. Vou fechar um pouquinho esse lado aqui, para não ficar muito grande. E apertei desse lado, ó. Vamos ver se está funcionando. Ó. Ó. Vamos ver clinicamente ali. E olha só. Para instalar na boca, vou colocar o fio retangular lá nos molares. Quando eu acabo de inserir o fio no slot. Deixa eu colocar aqui no tubo. Ó. Quando eu insiro no slot, olha só. Eu tenho uma resultante de força que está levando a raiz para palatino. tá? É justamente o que eu quero. Porque olha como é que está evidente aqui a raiz do canino. Olha só. Então, eu preciso melhorar um pouco o torque dele. Detalhe. Vou conjugar de molar a molar por cima do arco porque eu não quero que se abram espaços. Tá? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na próxima dica.